2022, ninguém pode reclamar, tá faltando chuva, aliás, tá chovendo o ano todo, né? Nós tivemos aí, durante o dia de domingo pra cá, alguns episódios, um deles realmente muito tristes, né? Que terminou com a morte de um jovem e os estragos vão se multiplicando também pela cidade. E com isso, o trabalho vem sendo feito. As equipes, inclusive, da Prefeitura continuaram nesta terça-feira trabalhando nos serviços de recuperação dos trechos comprometidos com as fortes chuvas que caíram na cidade no último domingo. Na confluência das avenidas Ismael Alonso Alonso com Ademar Polo Filho, uma das pistas seguia com o trânsito desviado, enquanto homens e máquinas trabalhavam no interior do córrego, recompondo com pedras, como você tá vendo aí na tela do JR23, a estrutura de sustentação existente sob uma das pontes. A operação de limpeza também teve segmento em outras áreas afetadas, em diversos trechos da avenida Hélio Palermo, também na avenida São Vicente, na altura do córrego espraiado, o mesmo ocorrendo na avenida Miguel Sábio de Mello. Os trechos dos canais que tiveram as margens comprometidas também estão recebendo cuidados. O fato é que choveu bastante, choveu muito, mais de 80 milímetros, tá chovendo com frequência praticamente todos os dias e há também a necessidade da cidade pensar com as autoridades, ferramentas, planejamento, pra evitar que situações se agradem como estão acontecendo aqui na nossa cidade.